Fala galera! Beleza? Aqui que fala o Demor Donest e volta na área já iniciando o episódio número 87 de Assassin's Creed Odyssey! Galera, estamos de volta firme e forte! O último episódio, pessoal, como se vocês puderam acompanhar, a gente derrotou o Minotauru poderoso Minotauru! Mas não era nada poderoso, o bicho era um cagão, mano! Cagão, literalmente! E aí, ele era um cara que a gente veio falar, né? E aí, ele pediu pra gente fazer as missões, a gente fez umas provas, né? Inclusive foi por aqui, se não me engano foi por aqui, e aí acabou que depois a gente enfrentou ele, enfrentou o mesmo cara que desafiou a gente a fazer as provas, tá? Então galera, vamos lá! Vamos detonar! A gente tá em busca aí, pra quem tá pegando agora, né? De evoluir o personagem, já estamos no nível 30, a gente precisa chegar no nível 35 ou 34 pra fazer as missões aí da DLC dos Portões de Atlântida, tá? É muito complicado, não dá pra você fazer assim agora, né pessoal? Então a gente tem uma pausa aí das missões da DLC dos Portões de Atlântida, em breve, daqui a pouco, bem daqui a pouco, cara! A gente vai voltar aí a arrebentar, acabando as missões da DLC, desculpa! A gente vai começar a caçar cultista, mano, até chegar ao cultista, né? É a irmã do Alex, que é essa aqui, né? É o Deimos, né? É nível 35, até porque pra gente enfrentar ela, né? A gente precisa estar no nível 35, 36 Então chegando no nível 36, a gente já mata o jogo, é praticamente tudo Então a gente precisa evoluir o personagem e habilidades, enfim Então a gente vai focar, igual no tempinho, tá? Em missões secundárias, tá pessoal? Então vamos lá! Vamos detonar, vamos lá ver o que tem aqui de bom Olha, melhorar essa lança e tal Vamos dar uma olhada desde cima, tá? O Portões de Atlântida não vou passar Vou pular, deixa eu ver aqui Essa música me deixa louco, cara, eu amo essa música Essa música é o hit do meu carro De manhã eu ponho essa música pra tocar no meu carro Bandidos sitiados, competem o objetivo da campanha dos bandidos, tá? Eles só querem crueldade, tá? Os líderes da arena de perfeita desafiar o Alex a competir uma série de combates brutais Aos vencedores, honra, glória e dracos Aos perdedores, morte, tá? Entre na arena, a arena está localizada Essa aqui é uma boa missão A gente pode fazer essa missão aqui, vamos ver se tem uma outra Tá? Depois de sua audiência com o Rei de Esparta Mas aí os braços foram caçar cultistas em Arcádia Na Arcádia, mas seria em Arcádia, é local, né? Alex planeja destrutar eles Mas Arcádia não é um lugar seguro para um Mixus, tá? A gente tem essa missão também que a gente pode fazer Né? Vamos dar uma olhada Os outros tem que ter quatro, não dá nem para fazer, tá? Isso aqui são missões de apoio São missões boas, mas não são missões da história A gente quer focar em missões da história também Para poder avançar com a história, né? Então vamos lá É... Aqui nós temos essas duas missões Vamos fazer o seguinte Como tá pro ordem, vou fazer essa daqui E eles só querem crueldade agora, tá pessoal? Galera, sempre deixe aquele like Bonitão aí, meu galatão, galatona Se inscreveu no nosso canal Se você não se inscreveu Por favor, se inscreve agora aí E muito importante também Ativa aqui embaixo que é sininho Tudo bem, faz assim Galera, ativa o sino E segue junto com a gente detonando É importante você ativar o sino Que assim que quando publicar o vídeo no Youtube Você vai receber e vai estar sempre por dentro do mundo dos games Lembrando que a gente tá publicando diariamente Esses três jogos obrigatoriamente Assassin's Creed, vou dizer, né? Overwatch e Weibo, tá? E aí ao longo do dia a gente faz uma mesclagem Com outros jogos Como Star Wars, Death Fire Order Death Stranding Que a gente parou de jogar Mas vamos voltar a jogar essa semana Tá? E outros jogos também como Minecraft Enfim, tá pessoal? Então vamo lá Vamo detonar Sem mais tempo longas Vamo pra porrada Tá? Vamo aqui, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu quero sair da porrada Vamo lá Vamo lá E entre na boca do vale Lá Você vai achar a entrada da minha arena Escura Que cuida dos lutadores Se ele enxergar em você O que eu enxergo Acho que ele vai ficar bem animado Beleza Beleza Tá? Entre na arena Tá, deixa eu ver se dá pra gente fazer uma viagem rápida Não sei se dá A gente tá aqui, né? Onde é que é a arena? A gente tá aqui, né? Ele não falou onde é que é a arena? Ah, tá A gente pode pegar o barco E ir rápido Beleza Vamo pegar a Tastéia A gente já parte aí em direção ao objetivo Beleza, vamo lá Mais velocidade Primadores devagar Montem as velas Tá tão raro, tão pertinho Mas o navio aperto, né? A pé ou de cavalo Vai levar a maternidade Eu acho que é pro outro lado, hein, mano Ou é aqui? Eu vou parar do outro lado É isso É mesmo Beleza, acho que é aqui, né, mano? Beleza. Chegamos. Vamos lá, deixa eu chamar o cavalo. Olha que estranho, o cavalo do nada aparece. Será que também estava no... Como é que se chama? Opa! Tem um forte ali em cima, né? Beleza, vamos lá. Vamos colocar o descoberto à arena. Assim. Não tem jeito, eu vou ter que subir de... Nossa, no meio do nada aqui tem amarelo, é isso mesmo? Caralho, é isso mesmo, tem amarelo aqui, mano. Tá, antes de mais nada, eu sei que é amarelo ali, mas vamos... Eu devia ir visitar. Onde é que é o... Opa, desculpa, gente. Eu vou primeiro... Não, 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 eu quero primeiro... Ir no ferreiro. Era... Deve ser aqui... Boas vindas. Ferreiro, vamos... É... Fiar, melhorar, vamos ver que a gente pode melhorar. Qual a espada que eu estou usando? Essa aqui, né? Passa para que eu tenha pouca... Poucos recursos, né? Comprar, entalhar... 126 moedas. 126 moedas. Boa. Vou botar aqui essa agora. Espada. Tem que ver qual a espada que eu estou usando. Estou usando. Estou usando essa aqui, tá? A de 26. Tá. Vamos lá. Vamos talhar. Boa. Boa. Dano. Esse de fogo é muito bom. Tá. Beleza. Vamos agora vender. Já melhorou isso aqui, né? Vamos talhar. Só estou usando esse aqui, né? Então a gente só vai talhar esse aqui. Deixa eu ver aqui. A gente pode talhar mais. Dando ao ferreiro. Esse de veneno também é muito bom. Vamos botar o de veneno. Olha. Beleza. Agora vamos vender. Não, venda todas as mercaderias, não. Tem muita coisa aqui que a gente pode vender, ó. Ó. Esse aqui dá para vender. Vamos lá. Vamos vender a porrada aqui. Vamos lá. Beleza. Deixa só uns. Tô usando esse aqui, né? Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Nossa. Beleza. Os arcos também, ó. 18. Beleza. Já foi. Sinal. Beleza. Esse aqui dá para a gente também entalhar. Vamos entalhar esse aqui. O arco tem que fazer tudo. O máximo possível para poder deixar ele bem poderoso. Que poderoso. Droninho animais. Droninho animais. Vamos lá. A directiração, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O ú Vamos lá, vamos lá, vamos acabar aqui rapidinho, 12% de dano em veneno. Beleza. Melhorar. O que a gente pode melhorar aqui? Vamos lá, vamos ver. Aqui, olha, dá pra gente melhorar esse aqui, mãe. Tá boa. Esse aqui falta... Nossa, falta muita coisa. Tá. Acabou? Eu não vou nem... Deixa assim mesmo. Acabou. Claro que acabou, mano. Deixa eu salvar o jogo, a gente já tá na arena. E detonar. Passar a breja aqui, né? Vamos salvar antes de eu falar com ele, né? Vamos lá, vamos salvar aqui e vamos para a arena, meu. Vamos sair da porrada. Pera aí. Beleza. Salvo. Qualquer coisa, se morrer, começa daqui. Você ouviu isso? Não escuto nada, além do vento. Exato. Nada. Certo. Me contaram que até aqui, ainda dava pra ouvir o público. A sede deles jamais era saciada. Sede? De quê? Combate na arena, Mistyus. Vida e morte em suas formas mais puras. Amor, ódio, glória e ruína. Tudo lá para o público devorar. Meu nome é Skoura. Vamos lá. Alexios. Eu achei um bilhete que falava deste lugar. E de você. Convocava guerreiros de todo o mundo grego. Essas paredes não tremem mais. Porque não temos mais heróis da arena. O público não dá valor para lutadores de verdade. Eles só querem sangue. Mas você, Mistyus. Você pode mudar isso. Fazer com que dêem valor. E ganhar riquezas maiores do que você poderia imaginar. Claro. Se você lutar e vencer. Talvez eu faça as paredes da arena tremerem. Beleza. Ótimo. Minhas lâminas e eu estamos prontos. Escolha seu oponente. Beleza. Vamos lá. Ixi, meu. Vou lutar com o rei dos bandidos. Tá. Vamos lutar com o menor. Vamos começar pelo menor. Que é o nível 22. Tá no nível 10D. Então a gente tá com uma vantagem enorme. Será que eu pulei a parte do que fala dos inimigos, né? Não é que vocês arriscarem suas vidas. O público saúda! Lá vamos nós. Vamos dar um. Está queimando! Está queimando! Tchau! Vão tomar a sua vida, bichos! 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 Tchau, tchau. 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 Caralho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Vou tentar atirar logo o escudo dele, que aí vai ser mais fácil. Boa! Boa! Eu não estaria com você até dormindo! Boa mulher! Boa louca! Que rima! Você mal consegue aqui! Boa! Uhul! Auu! Ah Aaaaaaah! Você precisa ver no limpo esse pouquinho. A arena dessa aí que o negócio fica rodando ali, mano. Tira a sangue. Daqui a pouco vai ter um fogo e tudo que tá lá. Nossa, mano. Nossa, que tenso, mano. Essa foi tensa. Beleza. Sua arma, Místius. A lança. Ela me lembra do passado distante dos persas. Esta lança matou inúmeros persas. Eu também. No campo de batalha e na arena. Beleza. Eu preciso ir. Você cumpriu o papel de um guerreiro na arena. Continue. Obrigado. Beleza. Dois de cinco. Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta dando início. A segunda parte é batalha da arena, tá? Eu vou chamar assim, tá? Enfim, nós temos aí... Vamos ver aqui. Deixa eu ver, ó. Eu já matei dois, né? Então nós temos mais dois aqui. Mais dois. Então, ou seja, essa primeira parte de três. Vai fazer três episódios, tá? Daqui a pouco, galera, estamos de volta aí, ó. Tá? Dando sequência à segunda parte. Valeu. Abaço e faça no meu dedo aí. Tchau! Tchau! Tchau!